Música Surreal, criadoras, surreal Incrível, 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 incrível Olá, criadores, eu sou a Luna E eu sou a Thay Está começando mais um vlog com esse NSP E dessa vez estamos na Galeria 7 de Abril Onde tem várias câmeras, vou mostrar as duas pra vocês Tem várias Câmeras, todos os valores Incríveis, crê Aí tem as analógicas O que? Qual o que é o que é o que é? Eu não sei, ele tem uma dessas lentes enormes Você falou que você quebrou o que? O visor Não dá, minha Ai, então eu também quebrei o visor do meu celular Eu estava fazendo um aviso de pesquisadores Foi a película E aí a pessoa foi lá e... Eu pego e acaba logo, então... Aí ela sempre me fala, vamos pegar junto! Pegar pra eu não conversar o dela! Tá gravada, ela não vai ficar do assunto aí! Eu falei que eu não ia pegar agora, se você oferecer assim... Eu vou oferecer também! Resolveu, porque não vai oferecer! Olha que lindo! Olha que lindo! A Catedral! A gente vem andando, já dá pra avistar! Então agora já estamos dentro da Catedral. Gente, é incrível! O que que é? Qual parte histórica? Então gente, a Igreja Neo-Gótica. E aí ela traz uns elementos da cultura brasileira e dos animais. Tipo as flores, os animais característicos da forma de flora brasileira. Como o tatu, o cano... E os arcos são gigantes. Na época gótica, veio os vitrais. Então os vitrais todos coloridos. Aí tem as rosáceas. Que não é a mandala, são rosáceas. Tudo era bem, bem, bem pensado. Pra mostrar pro povo mesmo. Pra eles se sentirem bem na igreja. Pra eles irem da igreja. E por isso que as igrejas eram enormes assim, na época gótica. Mostrar que Deus é grande. Então é tudo bem grande. Olha lá, mais uma rosácea. De vitral. Então criadores, vamos finalizando esse vlog. Tá e está partindo. Vai pra lá. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Por esse dia muito louco. Esse dia foi rendoso. É. Fizemos mais um ciclo de amizade aqui aumentando, né? As criadoras vão se conhecendo. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Clique em gostei. Veja os outros vlogs também. Vão ter uns vlogs do Rio. Alguns vídeos eu não postei ainda. E veja as fotos que a Amanda fez lá no meu Instagram. Me segue lá lá no nosso outro vlogger. Vai ter o Insta da Amanda e o da Thay pra vocês também. Belejados. O Rio Apo. Os criadores sabem o prazer de dizer. Eu preciso. Ah! Eu amo!